Chapada dos Veadeiros, Sertão de Goiás, palco da expedição científica em busca do pato mergulhão. O objetivo do projeto é recolher ovos da espécie em seus ninhos, transportá-los até o Zoo Parque Itatiba, em São Paulo, iniciar o trabalho de checagem sob cuidados humanos e aguardar que os filhotes cresçam e tenham novos filhotes. Depois de duas horas de muitos estados de terra, chegamos no acampamento base aqui do projeto Pato Mergulhão da Chapada dos Veadeiros. E agora é montar acampamento, comer alguma coisa aí que eu sei que o Fernando está aprontando. Vamos ver o que ele fez de bom para nós aí, para toda a equipe. Muita barriga para alimentar. Guardar aqui a nossa chocadeira portátil, que ela é muito delicada. Deixar aqui. Vamos ver o que o Fernando está aprontando para nós aí. Diz ele que tem um macarrão especial aí. Vamos ver o que ele está aprontando. E aí, Fernandão? Oh, seja bem-vindo. Camila, o que vocês estão aprontando aí? Estava te esperando. E aí, tudo bom? E esse macarrão diferente aí? Seja bem-vindo aqui. O que é esse macarrão que você falou que ia fazer? Ué, eu sei de coisa. Não, eu pensei em fazer um pratinho simples em primeiro lugar, né? Mas assim, vai ser uma comidinha mais light, né? Fazer um macarrão aqui com molho de funghi, castanha de caju. Vou fazer um creme branco de castanha de caju. Aqui, deixa eu já... E isso no meio, no meio do cerradão. É, aqui, ó. Não é fácil não, Fernandão, não é fácil não. Cajuzinho hidratado, pronto para fazer o creme com tomate pelado. E tem uma coisa especial aqui para você provar. O que é isso aí? Isso aqui é castanha de baru. Isso aí é uma famosa castanha de baru. Isso aí é o ouro do cerrado. Hum, que delícia, hein? Nossa, aqui é muito bom. Mas ela é bem típica, né? Aqui da região, né? É, é. Uma árvore típica do cerrado. Uma castanha riquíssima em ômega, né? Aqueles óleos que são bons para a saúde, anti-inflamatório natural, sabe? Ômega 3, 6, 9, né? E muito rica em ferro e zinco. Principalmente o zinco, que é o elemento primordial para a saúde do homem, né? Então a gente chama isso aqui de viagra do cerrado. Ô, minha esposa vai agradecer, então. Não acredita, eu não sei. Essa castanha é boa, mas e o jantar? Sai ou não sai? Claro, não, vamos ter que terminar esse jantarzinho agora aqui. E esse? Eu estou para preparar agora esse creme de castanha de caju, que... Ó. Alexandre, essa castanha é extremamente versátil, porque com essa caju branca aqui, ó, você hidrata, pode fazer um creme de leite, pode fazer um leite para tomar, amanhã cedo eu vou fazer um leitinho para tomar com café, fica um pingado maravilhoso. Assim eu vou voltar direto aqui. E assim, então a gente tem que concluir esse jantar. Deixa eu limpar mais esse fungo. Que amanhã o esperado é a gente descer para o rio, né, bem cedo, antes de amanhecer o dia. É, a gente está no meio do cerrado aqui na Chapada dos Veadeiros, no acampamento base do projeto do Fernando, e o Fernando localizou um ninho nesse trecho desse rio. Então amanhã é um dia muito importante que a gente vai tentar monitorar todo o comportamento da fêmea, né, no ninho, e ver a possibilidade de coletar ovos para o programa de reprodução sobre cuidados humanos lá no Zóparco de Itatiba, desde uma ação do PAM, Plano de Ação Nacional do Instituto Chico Mendes. Exatamente, é o segundo ninho aí. E, mas, como que você achou esse ninho? Como é que foi essa história? Ah, aí, sim, você tem que ter um trabalho sistemático, né, com muita disciplina. Então a gente percorre o rio, faz esse transecto percorrendo o rio. É, ora com o caiaque, ora a pé, sobe, desce rio e observa, né, o comportamento do pato dentro do rio e até, enfim, descobrir se eles estão em reprodução ou não, né. Aí você me dá um pouquinho esse barulho, que eu vou guardar, porque tem que sobrar um pouquinho de lá para você levar para casa. Ah, para levar. Exatamente. Você vai levar para a pira, né. Tá, já entendi, tá bom. Deixa aqui. Vou comer tudo, não. Deixa aqui. No acampamento base, antes de dormir, o jantar também serve para que sejam definidas as atividades do dia seguinte. Está na hora de montar o nosso acampamento e aqui está muito chique esse acampamento. Aqui no meio do cerradão, na Chapada dos Veadeiros, o acampamento base deles aqui tem essas tendas em volta da casa-sede, que é para agregar mais pesquisadores e todos ficam resguardados de animais, né, e também do frio, que aqui faz, à noite faz muito frio, que a gente está muito próximo ao rio. Aqui, à noite, o frio pega forte. E aí a gente monta a barraca dentro dessas tendas, que aí a gente fica super protegido. Vamos lá. O acampamento está cheio aqui, viu? O que é que é isso? O que é isso? Hora de dormir, porque amanhã às 5 horas da madruga a gente tem que estar de pé e pronto para o dia inteiro de muito trabalho e pesquisa. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, hoje é o segundo dia da expedição aqui na Chapada dos Veadeiros. O resto dos pesquisadores já chegaram aqui no acampamento base. Hoje é um dia muito importante porque a gente tem a possibilidade de fazer a primeira coleta desse ano. Então a gente já vai tudo pronto, a gente vai tentar localizar o ninho, fazer uma ação de vistoria e caso dê tudo certo a gente já pode coletar esses ovos e fazer a primeira coleta deste ano. Então a gente já vai pronto, caso a gente consiga vai dar, a gente já executa a ação. Caso contrário a gente tem que esperar um outro dia, a gente segue um protocolo bem rígido para a gente não interferir no comportamento natural da espécie. Parte da equipe chega ao acampamento ainda de madrugada. A estratégia é dividir os pesquisadores em três grupos. Dois permanecerão camuflados na margem do rio, perto do ninho escolhido para a coleta. O uso da camuflagem é fundamental para que os patos não percebam a presença humana. Outro grupo irá para o topo do cânion e será responsável por alcançar o ninho em descida de rapel. Descrição, agilidade e eficiência são essenciais para o sucesso da ação. Durante a incubação dos ovos, a fêmea sai poucas vezes dos ninhos. E é nessas poucas oportunidades que os pesquisadores têm que agir. E é nessas poucas oportunidades que os pesquisadores têm que agir. Bom pessoal, a gente está aqui na Chapada dos Verdeiros, perto aqui de um sítio reprodutivo do Pátrio Rebelão. A gente foi esperando aqui escondidinho, todo mundo preparado. A fêmea saiu do ninho, foi com o macho do abaixo, provavelmente a hora da alimentação. E agora a gente vai tentar chegar pertinho do ninho e ter acesso. Então a nossa equipe está aqui, que é a equipe 1. A outra equipe está lá do outro lado do cânion, tentando orientar o Alexandre, o pessoal que vai descer de rapel, aqui em cima. Então vamos na torcida aqui para dar tudo certo. Enquanto isso a gente monitora para ver se os patos aparecem aqui de novo. Daí a gente precisa acelerar. A camuflagem é item obrigatório em situações de pesquisa de campo. Ela serve para que a equipe possa observar o comportamento natural dos animais, sem que eles percebam a presença humana. Dessa forma, é possível coletar uma série de informações importantes, fotos e vídeos dos animais. No início, os pesquisadores não imaginavam que encontrariam tantas dificuldades na Chapada dos Veadeiros. Foi um rapel muito diferente do que todos estavam acostumados a fazer, pois havia muitas árvores que atrapalhavam a descida. Além disso, o paredão do cânion tinha pedras soltas que não podiam cair na água e fazer barulho, pois a ação exigia silêncio e rapidez. A CIDADE NO BRASIL O tempo foi passando e os pesquisadores precisaram tomar uma decisão. Continuar a descida em busca do ninho ou abortar a missão. Desta vez, por prudência, a operação teve que ser abortada, pois a descida de rapel foi complicada, com muitas árvores no trajeto. O adiamento da tarefa não significa fracasso, pelo contrário, ele serve para que a próxima tentativa na manhã seguinte ocorra com as dificuldades já bem conhecidas e assim com maiores chances de sucesso. A cavidade? Ele desceu. A cavidade é grande, a boca é grande. É aquela clara ou não? Com cristal ou não? Não, dá pra ver. Mas deu certo, deu certo. Agora a próxima em 15 minutos resolve. Tem que deixar as cordas ancoradas e tudo. Isso, vai ficar tudo preparado. Não, mas aí tá certo. É isso, cara. A gente tinha que localizar essa posição na manhã. E a gente tava quase no ponto. Não sei se eu vou ter acesso, porque a boca é grande, talvez seja muito fria. Se for, a gente deixa. Vai pra outra. Vai pra outra. A gente conseguiu localizar um ninho, vou falar um pouco mais baixo, porque o macho pode estar aqui perto patrulhando. Eu tive que fazer o rapel. A gente perdeu muito tempo na descida pra ancorar as cordas. É muito difícil de descer, porque é muita árvore pra gente descer sem causar nenhum impacto no ninho. Só que o tempo que a gente tem, a gente tem que seguir um cronograma muito rígido. Então eu tive que abortar, somente localizar o ninho. Tive que abortar a questão de coletar o nome dos ovos. Descer pela árvore, sair nadando, pra não incomodar a fêmea. Agora, só à tarde ou então só a manhã pra gente tentar novamente. Mas foi positivo que a gente conseguiu, pelo menos, localizar o ninho. Já valeu. Hora de voltar ao acampamento. Avaliar os trabalhos do dia, projetar o dia seguinte e realizar até mesmo o treinamento de rapel específico para a situação encontrada no cânion. A gente tá fazendo uma reuniãozinha aqui à noite com todos os pesquisadores pra gente avaliar como é que foi o dia hoje. A gente localizou o ninho, a gente desceu fazendo o rapel, uma altura de quase 30 metros, mas é um rapel bem difícil, porque é num cânion com muitas árvores. Então, a gente conseguiu ter uma visão parcial do ninho, a gente desceu do lado contrário ao ninho. Então, a gente vai ter uma nova tentativa e pra tentar fazer isso no menor tempo possível, pensando em não alterar o comportamento da fêmea, o Amanda vai me ensinar como descer com a corda já embutida pra gente não... Perder tempo, ganhar tempo. Como é que eu ponho aqui, me ajuda? O que a gente tá fazendo aqui agora, porque como é um rapel de quase 30 metros de altura, num cânion com muita árvore, se a gente joga a corda, ela vai agarrando as árvores embaixo, a gente não consegue ter essa locomoção pra onde a gente quer ir. Agora, a corda já vai aqui, ó. Então, ela já vai aqui e aqui eu já começo a fazer a descida com a corda saindo da bolsa. Então, aí, você não tem o problema! Né? E agora? A gente vai colocar o pé pra baixo aqui, esse aqui, ó. Descer. É. Aí, pronto. É, só pra... Porque aqui, ó, eu tô saindo. Isso aí, ó. Isso aqui funciona super bem. Porque aí eu já não tenho agarro no caminho. Qualquer coisa, você pode jogar pra cima, assim, também. Essa mão pra cima? Essa? Não, essa mão aí, a mão direita, é. Fazer assim com ela, assim, ó. Isso. Porque aí trava mais, entendeu? Se você cansar. Pode ir, aí você junta as duas também. Aqui. Junta aqui, junta com essa. Aqui. Essa com essa, assim, é. Aí você segura e trava, dá uma descansada, entendeu? Ótimo. Junta. Show de bola. Opa! Com essa técnica, a gente vai conseguir ganhar tempo, fazer a ação da forma mais rápida possível, intervir o mínimo possível no comportamento natural da espécie. A expedição científica em busca do pato mergulhão continua no próximo episódio desta websérie. A expedição foi organizada por meio de uma parceria entre o veterinário Alexandre Rezende, gestor de projetos ambientais da Blue Stone Brasil, membro do PAN e ICMBio, e consultor do Zoo Parque Itatiba, e pesquisadores do projeto Pato Mergulhão Chapada dos Veadeiros. São profissionais como Fernando Previdente e Guilherme Barroso, presentes e atuantes no projeto, que já dura mais de dez anos. A presença constante desses pesquisadores é estratégica para o fortalecimento das muitas ações de monitoramento da fauna e da flora no Cerrado Brasileiro. Além das atividades científicas, os pesquisadores também realizam ações de educação ambiental nas comunidades ribeirinhas e para turistas, sempre destacando a importância do ecoturismo responsável e sustentável. É possível, e cada vez mais necessário, conciliar os interesses das atividades econômicas com o agronegócio, com a preservação da natureza. Somos todos interdependentes e estamos todos interconectados, sempre. Legenda por Sônia Ruberti